o e a minha música minha poesia também tem que permanecer é uma honra Mas eu tenho que acreditar na minha poesia, seguir o meu trem caminho, o meu deserto. Espero que esse deserto também seja refleto por vocês, com a força que vocês têm. Eu estou fazendo um financiamento coletivo para a gravação do meu primeiro DVD, o Baile de Massa, com vários elementos, a dança, a poesia, a literatura. Tem um grande painel atrás, projetando as sombras da bailarina. Todas as pessoas são convidadas a comparecerem mascaradas, afinal é o Baile de Máscaras. Me inspirei com certeza muito nos 10 anos que eu passei no Teatro Mágico. Seria ridículo dizer que eu não bebi dessa fonte, mas sei que essa fonte tem um pouco de mim também. Um projeto diferente, interessante, mas eu nunca, jamais, negarei as minhas referências. Agradeço, peço que vocês entrem na minha página. Quantas pessoas tem hoje aqui? Sei lá, nos meus cálculos tem 20 mil. O Rafa da Terra tem mil pessoas, não 500. Então, peço que vocês entrem na minha página, Gaudino com dois L's. É muito fácil. Curtam, Gaudino, dois L's. Tem dois L's assim, Gaudino. Entrem no meu site, gaudino.com Colaborem com o financiamento. Esse DVD só será realizado se vocês colaborarem. É tudo ou nada. Se vocês colaboram com o financiamento para um found, há o resultado que é um grande DVD, bonito, lindo, um lugar muito legal. Vou dizer onde vai ser o lugar. Centro Cultural São Paulo, dia 30 de agosto. Estão todos convidados. Vai ser uma festa muito bonita. Colaborem com esse projeto. Aplausos Aplausos Aplausos